Que vergonha eu tive desses caras, ai ai ai, eu chorei de raiva por saber que esse povo é muito machista Vocês não tem ideia da metade, né? É porque a gente não... a gente não fica divulgando, galera A gente não fica divulgando, saca? Porque às vezes vocês falam, mano, não pode dar palco A gente não fica divulgando tudo que acontece, velho Mas a gente resolve, a gente recebe umas paradas muito pesadas, velho Né? Só que a gente não fica divulgando Por isso que eu quero me mudar, tá ligado? Porque eu não moro num condomínio, eu não moro numa casa onde tem segurança Eu moro sozinha E eu já recebi umas mensagens muito F Então eu vou, tipo, real, procurar um lugar mais seguro pra ficar Então, assim, é um negócio meio bizarro, assim, bizarro Mas se a pessoa decide ser uma pessoa...